O canal PP no Marcelino no dia de chuva Bom, o calçamento está até a entrada Mas aqui dá para ver que tem muita, muita água Como está a situação de você? A situação que aqui em casa nunca entrou água Depois dessa ponte, até o quarto está alagado Então é por causa da ponte mesmo que tem este problema agora para você? Mas piorou, piorou Então, você pode descrever um pouco o que aconteceu? O que aconteceu? Porque aí a água invadiu o quintal da vizinha aí do lado E por aí por debaixo do pé da parede invadiu a água para cá para dentro Porque isso nunca aconteceu, entendeu? Porque a água quebrou toda para ir para o lado de lá, dessa casa daí E alagou aqui, olha para aí O professor, você não subiu até o colchão Você está embaixo dos novos que estão no ar Toda vez que chove acontece isso aí Porque a água, na verdade, o esgoto, eles não têm acesso para abrir o esgoto Aí toda a água acumula aqui Como você está vendo aí aqui no quarto Aí agora venham ver aqui no fundo Está pior do que aqui no quarto Está vendo o que acontece não só na casa também No fundo da casa A gente perde todos os móveis que estão aqui no fundo Pode observar aí Toda vez que chove é isso Nunca A gente nunca tem sossego Eles vêm, dizem que vai ter uma solução Que vai fazer e vai fazer Mas nunca fazem É a mesma coisa Sempre nisso aí Ok, muito obrigado, senhor Ainda no Marcelino E outras casas de moradores Onde você pode ver Como a água está entrando Muita água Está chovendo desde 6 horas da manhã Ou 5 horas da manhã Como está a situação da sua casa? Está precária Aqui em casa só não entrou água Porque aqui está baixo Mais do que a rua Mas se não fosse essas britas aqui na frente Já tinha entrado água Há muito tempo que isso vinha acontecendo Aqui nesse Marcelino Fizeram a ponte Só fizeram um buraco bem pequeno Para a água escapar Eu quero ver se Quando eu fazer o muro aqui Como é que vai ficar esse Marcelino Eu não sei Como é que vai ficar De fato, o calçamento nunca foi feito E nunca tirou de 10 gotas O dinheiro do calçamento Eu não sei nem por onde fez Que diz que ia fazer o calçamento De lá de cima Até aqui embaixo Fizeram só metade Aqui parece que só mora cachorro Só lá na frente que mora a gente Muito obrigado, senhor O que é que você acha da situação, senhor? Eu? Eu não sei Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Você vai conseguir chegar até sua casa? Vou me arrastar na si mesmo Cadê a minha santa? Ok, você vai deixar você andar então Oi? Você vai deixar você andar Passar este rio que está na frente Muita água mesmo Para os moradores Muita dificuldade para andar Além das doenças que estão na água Porque esta água mistura a água da chuva Mas a água dos esgotos Também E os lixos E os lixos E os lixos E os lixos Brincambol diyorum Agora